RASPA O CABELO DELA Raspa o cabelo dela Amiga Não ficou fé, ela ficou pra tirar a rase Tirei Esse aqui é o meu cabelo RASPA O CABELO RASPA O CABELO Eu também cansei Você tá ficando velha Vem, Marcele, gritar Não quero gritar Então a gente grita no ouvido dela 1, 2, 3 e... Bem-vinda a mansão da Spock Vem! Vou gritar no de vocês Vou gritar no seu ouvido O dom do seu celular Varia uma coisa verdade Bom dia, brasileiro Bom dia não, né? Boa tarde Bom dia, feliz que é 9 da manhã É verdade, nossa 8 horas, amiga Nossa, 8 horas da manhã Exatamente, com sol de meio-dia Sim, Brasil, deixa eu falar uma coisa pra vocês Hoje eu acordei O quê? Querendo ser uma nova pessoa Hoje você decidiu que vai mudar Sim, hoje eu decidi que eu vou mudar, Brasil Vai ser nesse vlog É, eu acho que eu tô sentindo essa energia em você mesmo Sabe? Uma energia de querer ser uma pessoa melhor Mudar Isso mesmo A energia no ar Vamo pular Vamo pular, vamo pular Yasqueen! Work mom Oh girl Nossa amiga, não filma essa porrada Gente, o Enzo Deu uma mordida na Moacir Gente, você tá me necronando Eu amo tanto ele Ele me tá tão mal, cara Eu não entendo porque ele me morde mal, olha isso Parece que é uma porrada, né? Que eu levei Parece, minha velha É melhor explicar A Lei Luisa Maria Meola, sei lá das quantas? Devia, né? Esse cachorro é louco Gente, então, hoje eu acordei, sabe? Determinado, com a força Querendo mudar E eu vou mudar nesse vlog Ai, a Doug acabou de sair do banho Ela tá pelada, Brasil É chalsinha nega De verdade, mano Que escultura, mano De vocês, escultura De verdade, terceira Que morena, hein? Gente, e agora Eu vou mostrar pra vocês A padronca dela Oi, padrão Oi, minha amiga Minha velha Oi, gente Oi, gente Boa tarde Oi, filhinho Boa tarde Hoje que eu vou arrancar seus cabelos Gente, a padrão Ela vai descolorir E cortar meu cabelo Me rendi ao salão da padrão Você sabe que eu corto bem, né? E se não cortar Eu raspo seu cabelo Raspo E raspo o pelo do seu cachorro também, viu? Tá vendo? Não é Luiz Amel Ah, mas... Ai, que filhinho lindo Ai, que fofinho Amiga, você vai querer descolorir o cabelo Você vai descolorir mesmo? Fazer um corte pra agradecer? É, porque hoje Eu acordei e sabia de assim Querendo mudar Cansei Gente, eu preciso mostrar pra vocês Meu cabelo tá muito feio E eu acho que você devia pintar Tipo descolorir e fazer metade rosa Metade azul Eu diz mais Se eu fizer isso Eu acho que... Ai, você... Fecha o olho Que eu vou fazer seu cabelo Eu... Ah, na hora que eu acordo Sabe tá aqueles cabelos De onça, sabe assim? Tudo pintado Tudo pintado Nossa Eu grito três vezes E aí você hoje vai cortar meu cabelo Bem bonito Já já eu vou lá cortar ainda E também vai descolorir meu cabelo Eu quero que meu cabelo fique... É... Não quero que fique amarelo Eu quero que fique branco, platinado Eu vou deixar cinza Eu quero Chumbo ainda Chumbado Eu vou deixar os cabelos chumbados Eu quero E aí eu também quero um aplique de 85 cm Cabelo brasileiro Ok? Obrigado Pode deixar Já vou lá no salão Vou lá abrir as portas pra você Obrigado Eu vou ficar na espera Tenha um ótimo dia, senhor Vem cá, Jess Ok, amiga Deixa eu falar uma coisa no começo desse vídeo Gente, lembrando vocês Que vocês que vão ajudar a gente a escolher a nossa nova casa Lá pelo Sparkle Pra quem não entendeu nada A gente achou uma outra maneira de fazer um Seja Membro Gratuito pra vocês Que a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir pagar E vocês vão ajudar a gente e a gente vai ajudar vocês, né? Então assim, o link do Sparkle vai estar aqui embaixo A gente já jogou algumas casas lá, algumas fachadas Pra vocês ajudarem a gente a escolher a casa nova E você tem que dizer sobre isso Hã? Quando Sparkle, menina Ah, eles tem que ajudar a gente a escolher Porque a gente tá totalmente indecisa O link pra vocês entrarem na nossa comunidade tá aqui na descrição Tum, tum, tum A gente é verificada, né? Obrigada Nossa, amiga Eu tô daltônico, será? Não, é uma moda Ah, tá Uma mão de outra, a mão de outra Que tudo Ó, tá vendo? A gente vai clicar aqui, ó A gente consegue... Aqui é uma conversa A gente tá conversando com vocês É como se fosse, tipo assim, um chat de WhatsApp, né? Um chat Que aí a gente consegue conversar A gente tá... Good morning Bom dia, galera Bom dia Vocês estão A gente tá bem A gente tá até gravando um vídeo aqui pra mansão, tá? Tô mandando um oi pra vocês Mandem um oi aqui Enviar Enviar Ai, tá enviando Ai, enviar A ilusão é um respondido nervável Sim, é como se fosse um WhatsApp A gente conversa com vocês Quando eles mandarem um áudio Se eles mandarem um áudio Mandando um oi, eu mostro aquele vídeo tem A gente mostra A gente mostra Acho em Spyro que tá o link Tá aqui na bio Também não esqueça de deixar seu like nesse vídeo Se inscrever no canal Seguir a gente nas redes sociais Ah, ah, ah Seguir a gente nas redes sociais Ah Nossa Seguir a gente nas redes sociais Que vai tá passando aqui na tela, né? É isso aí Aqui embaixo Não, vai tá na tela Eu coloco na tela, minha filha Porque ela pode, pô Ó, eu quero aqui, ó Ó Escreva-se aqui Amiga Eu quero que... Escreva-se aqui Curtir aqui Ai, já é querer demais, né, queridinha Mas é isso Eu vou lá embaixo Mostrar as outras meninas pra vocês Vamos lá, brasileiras Bom dia, minha velha Bom dia, minha linda amiga Perfeita Como você tá com a coragem hoje? Acordei ótima Amiga Hoje eu acordei Com sentimentos de mudança Quero mudar Amiga, hoje eu acordei me sentindo assim Cada dia mais perto da nossa mudança Ahhhh Que terrível Gente, sabia que eu não consegui dormir? Eu tô tomando todos os remédios de dormir da Cleito Porque eu não tô aguentando Eu tô ficando muito ansiosa E a Cleito sabe que eu sou uma pessoa ansiosa, né amiga? A Bia é a pessoa mais ansiosa Gente, não, a Bia é a pessoa mais ansiosa Que eu já conheci na minha vida Amiga, gente, é porque tipo assim Eu fico ansioso pra fazer as coisas Eu quero fazer logo Eu quero começar a organizar Eu quero começar a fazer tudo Então vai dar certo Vocês vão ver É o jeitinho dela É o meu jeitinho Já está dando certo Bom dia É, já está dando certo E se alguém tá tentando nos tombar pra se dar errado Vai ficar tentando Não vai conseguir Bom dia, Cleituxa Bom dia, Cleituxa Durma bem? Eu tô mais feliz, né? Porque cada dia que passa Bom dia, Cleituxa Boa tarde já Não, é pra fingir que é oito horas da manhã, amiga Desculpa Agora são, vamos a oito horas da manhã Amiga Sete e meia Não, obrigada, amiga Uma noite da tarde Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês Hoje eu acordei com um sentimento de querer mudar de mudança De novo, falando isso Gente Eu quero Eu vou Cortar meu cabelo E vou descolorir hoje Não acredita, amiga Eu quero raspar isso Cortar Olha, eu quero seu cabelo baixinho Eu quero cabelo Eu quero cabelo branco, tá? Eu não quero aquele É, eu quero branco Eu já falei papadrão O Marcos vai lá e faz um plastinado Aquele plastinado amarelo Eu bato tanto nele Ai, amiga, eu quero uma coisinha assim Tons pastéis Só pra dar um Só pra dar uma corzinha, né? Só um Amiga, só pra Amor Ela falou assim Que é um plastinado branco Se você vir aquele amarelado Aquele plastinado amarelado Meia boca Aí o chumbo Vai ficar chumbo Eu quero chumbo Chumbo é feio, amiga Chumbo é tipo um cinza Gema de ovo Gema de ovo fica legal Deus me livra É o padrão gema de ovo O padrão omelete O que vocês acham? Comenta aqui, gente Quem tem o cabelo da Jeff Amarelo, amarelão Gente, agora Cadê a do bruxa? Ela tá tomando Nossa, consegue a chocanobra Ela vai colocar o óculos Ela tá aqui tomando um sal Uma coisa mais sozinha Só depende de diário Tomando um café luxo Comendo uma bolacha É, uma bolacha de água e sal Ai, que delícia, amiga Você vai mudar o cabelo Amiga, eu acordei hoje com um sentimento, sabe? De mudança De semanal pra pessoa Tu vai fazer uma cirurgia no rosto Caraaaaaaa Mas tu tem que fazer cirurgias espéticas Eu vou fazer uma cirurgia de ordemnástica Vai tirar a cara e colocar a outra Porque ela é muito feia Ela não parece cirurgia Ai, eu vou cortar meu cabelo e descolorir Vai cortar Com ela Com ela Coragem, minha filha Coragem Tô com medo Ele tá intimidando minha amiga Olha 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 a Miel Vai vir aqui Não mexe com a minha amiga não, viu? Ai, eu não posso falar isso Linda, eu amo, eu sou muito fã Ele vai cortar meu cabelo, gente Mas é isso Legal Quer conversar um pouco com eles? Tô ótima, gente Vai ser incrível Tô com a dor da suja Tô muito ansiosa pela mudança Da minha melhor amiga, Jeff Espero que ela fique muito bonita Mais do que ela já é Ai, eu sou fã Fica linda Eu sou muito fã Eu amo a nossa amizade Eu amo a nossa amizade Linda Perfeita Linda Linda Que você é perfeita, linda Ah, tá É isso aí Enfim, vamos ver os final dessa fic, né? Ai, cuspi, gente, que nojo Se meu cabelo não vai ficar branco, eu quebro a casa toda Meu amor, você tá num sol vai ficar branco? Sua sorte que tá bem sol quente hoje Nossa, meu nojo tem que começar agora, né? É Calma Boa tarde, gente Já acordei bem mamãezinha aqui Deixa eu ver que horas são Agora é duas e cinquenta Eu acordei duas horas E sempre as meninas começam um Bem-vinda à mansão das pox É sempre de manhã E de manhã eu tô dormindo Porque eu tô dormindo cinco horas da manhã Junto com essa Mas essa ela consegue Não, consegue não É raridade Ela tem que acordar cedo Mas eu tô acordando agora Porque eu tenho que postar comunidade Todo dia eu acordo De meio-dia E volta a dormir Às vezes eu volto Não, quando eu tô muito cansada eu volto a dormir Mas aí quando eu não tô É, mas é isso? Aí eu acordo duas horas bem menina É, eu sou a mãe de mamãe É, eu sou a mãe de mamãe É, o tempo dela Gente, na verdade é assim Às vezes eu acordo mais tempo Meio-dia, ela dá vontade de voltar a dormir A Bel tá ali Cadê eu? Se comprou Comprou o quê? Comprou a tinta, né? Ah, esse é... Eu já usei esse Fica bem... Bem pratiadinho Ai, mamãe Comprei um bom cremucho Um patólico Ai, eu amo grão de escala Não, mas o escala bom é o escala de... Napolitano? Não, amiga, de abacate É bom no dia de abacate De abacate é bom pra fazer uma grande hidratação Olha como cheiroso Ai, cheiro gostoso Tô até com vontade de gemer Ah E cadê o Coisa? Pra descolorir Tá ali, que é tudo ali Ai, amiga, tô com medo E é isso, gente Vocês falam Ai, você tá sumindo Não, gente, não é que eu tô sumindo É porque as meninas sempre começam o Manzão das Pox E eu tô dormindo Mas eu sempre apareço aqui gravando uns take-ins no vídeo Ela faz a presença dela Faça a minha presença Ai, gente, assim Eu queria... Eu não vou mentir que eu queria também fazer uma boa Colorir meu cabelo Mas agora que ele já tá voltando na natural Não tem como Tá demorando pra crescer Depois que eu descolorir vai ser pior ainda Ai, gente, mas é isso Até mais Agora eu vou começar a gravar um grande stories Manuoy aqui Que ela vai comer O que você comprou pra comer? Um horário de almoço Vamos ver o que ela comprou pra comer Que isso? Que isso? Suco Deixa eu experimentar É um suco vegano de laranja Ai, gostoso Deixa eu ver Assim, quando eu vejo uma comida gostosa eu gemo Tem que gemer Porque assim você tá vendo que é comida gostosa Ahn Só que você sente Você sente a especiaria Vamos ver o que é isso Ai, eu quero ver Ai, gente, gostosa Qual especiarias? Uma torta, pão de queijo Um grão de suco de laranja É só pra... Só pra dormir tranquila Só pra fazer a gestão do almoço O horário dos almoços E qual vai ser o seu louche da tarde? O seu louche da tarde vai ser água Só pra dar uma hidratação Isso é o seu louche O louche da tia Vamos ver o que a sua mamãe tá fazendo aqui em cima E aí mamãezinha, tô fazendo o quê? Construindo uma casa, amiga Construindo um grande reboco, né? É, um grande reboco na parede da casa Você vai fazer o quê hoje? Eu vou ser o Instagram Nada Só tá se maquiando pra... Quero ficar bonita Eu quero ficar bonita hoje Mas eu sou perfeita, não, gente Ok, tudo bem Gente, e a Clisa aqui vai rindo E eu passando praticamente em cima Manda uma emoa Ela tá na grande edição dela, gente Mas eu já vou descer Porque eu quero analisar esse cabelo Que vai ser feito hoje E falar mal Eeeeee Tu já tá terminando aí, amiga? Uhum É um post done Gente, eu não saia aguentando mais Meu cabelo tá arrumando Ah! 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 Nossa, amiga Que susto! Ah! Tá gravando aqui Cachorro Feio Meu conteúdo tá bem suave, hein? E aí? Vai começar a fazer agora, já, então? Gente, gente É hoje, gente Ela vai ficar careca E o Enzo vai tosar quando? Ainda não Tem que tosar ele Olha, ficou nervoso Só falar em tosar Não gosta Olha, ele não gosta, amiga Não gosta de tosar Tem que fazer a... A tosação, como é mesmo? É de higiene? Higiene Higienica A maquininha que você erraça com sua barco Eu vou passar Ué, qual vai ser os primeiros passos, amiga? Eu passo laser Tô aqui só esperando, gente, pra começar Que hoje é você, amiga Hoje você não vai conseguir sair dessa Gente, que medo, parece que eu socorro Ai, gente, eu achei que tava gravando, daí não tava gravando Vai, eu vou dar a cara de novo pelo sol Vou fazer a fiat... Olha, gente De acordo com a posição do sol 5 horas, 5h17, tá? Faz 3 horas que a Jéssica saiu pra procurar uma tesoura E voltou só agora De acordo com o seu sol, a posição está errada Olha o horário A amiga seria igual a Siri, hein? Amiga, mas ela começou a pintar esse cabelo uma hora da tarde É que o meu fuso horário é Paris O seu sol está em verde O meu fuso horário é de Londres, tá? Que o meu amor está em Londres O amor da Cleiton vai mandar uma lace pra mim Tem que usufruir Olha a tesoura que ela tocou Gente... Isso daqui é uma tesourinha de... É de tesourinha de unha? Essa pro seu casco? Ela não vai ter casco, não vai ter um pé Você quer fazer um detox? Não, não precisa, ela raspou a coisa dela E fez de queijo ralado e colocou na comida Ah, que nojo Meu Deus, que horror Uma coisa masterchef Mostra o tamanho do cabelo dela, amiga Dá um close Qual é o corte? Eu quero só ver se vai ficar bom esse negócio O corte vai ser o corte químico Que seu cabelo vai cair Nossa! Vai ser o título O corte químico O corte químico da Jéssica Porque a gente tem que colorir 38 vezes o cabelo dela pra ficar não com o que ela quer Porque ela quer branco Não, olha Tão uns pastéis Vai começar agora, gente Não, amor Raspa o cabelo dela A música é de fundo A música é de fundo Para, tenho medo Vai pra uma especeria Vai pra uma especeria Não tá oleoso Tá com cheiro de rabujo, não tá? Olha ali Agora passa maquinha no cabelo dela Tá com cheiro de rabujo, não tá? Mas eu deixei aí O rola bosta O rola bosta O rola bosta O rola bosta Ela tá igualzinho E o cheiro também Já viu o rola bosta? Ele vai pôr a sua foto Ei, a calcinha que eu roubei da Leandro Barros Eu tava procurando a minha calcinha já fazia muito tempo Essa calcinha aqui a Leandro Barros esqueceu em casa Calma, ela esqueceu, tá? Não foi que ela tirou e a gente fez outras coisas não E aí eu peguei pra mim Ela deixou É, já tô percebendo Largar a câmera na mão de vocês é isso, né? É só desastre Gente, cheguei aqui no salão No salão da Cremildes E aí, bonitinha Tá pronta pra ficar com... Que isso? Fumando na cara da cliente? Não, ela tá fumando aqui, ó E soltando a fumaça na cara da cliente É uma salva regana Eu não vou ter cuidado com os pés, não? Não, você não merece esse caso de Alípio Você nunca teve cuidado com os pés Por que que quer ter agora? Pé do Alípio, um pé de banho Maravilha, é bonito Parece o pé do Alípio Falar nisso, cadê meu chinelo? Que eu prestei pra você Eu odeio ficar descalço Ainda pisando em cinza de cigarro, né? Minha filha E emprestei pra você ir ali comprar o shampoo Eu nem uso chinelo Amiga, eu nem uso chinelo O sapo não lava o pé É engraçado Porque o cabelo da Biel O cabelo da Jéssica Tá ficando tudo melhor que o meu O corte O meu... Não, foi relaxo mesmo O meu cabelo foi o pior de todos Tá nervosa? Tô Depois você sabe que eu conserto o resto Não, e essa aqui é minha toalha, tá gente? Isso de cabelo Amiga, não vai escaldar o pé dela, não? Eu não sei Você podia fazer o escaldapé dela, né? Vamos lá comigo Colocar o pé dela em... Conserva Conserva Vamos lá comigo Gente, vou começar a preparar o escaldapé da Jéssica O que você acha que a gente coloca nesse escaldapé, amiga? Tudo o que tiver aí, gente Tudo o que tem dentro Tudo o que tiver? Vou colocar tudo Põe em tudo Água O pé de fato dela Água Um esfoliante Um esfoliante Chique sem pé Gente, ela jogou tudo dentro do negócio E um pouquinho de uma água termal Menina, olha aí Nossa amiga, você se empolgou muito, hein? É que os dois pés delas são grandes Quero só ver Pode dominar porque é de confiança O escaldapé é com águas marinhas, tá? Tem peixes e também tem água termal Joga na cabeça dela Joga na cabeça dela Pão e pó Põe o pé aí agora Esfoliante Põe o pé agora Tá parecendo o Enes Brasil, Morta Tá parecendo o Enes Brasil mesmo É a água dos rios pacíficos, né? É, dos rios pacíficos Aqueles que não se mexem Então você pega e põe Não fica só sentada fumando e opinaando, filha Mas quem foi que falou aqui foi você, filha O meu trabalho eu vou fazer Eu sou assistente de cabeleireiro Eu sou a colorista Eu sou a colorista Ah, tá bom Ah, minha filha Cala sua boca Cala sua boca Eu sou a colorista de mim Não que eu te corto Me solta Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Dá um peixe nesse viadinho Ah! Ah! Ela caiu de cabeça e morreu E morreu E morreu Deixa eu ver Você tá viva, mas você passa bem Ah Enquanto isso, no lustre do castelo O que ela vai fazer hoje, Mami? Conta Ela vai fazer... Um arte a parte Descoloração global Que é tipo assim, uma descolore em tudo O cabelo dela Vai mexer nos lagunchos É o melhor cabelo que vocês já viram Vai ficar incrédulo Ó, você tem que mexer bem pra virar uma mistura homogénea Aham Como se fosse uma massa de bolo Você vai mexer... Tem que pôr fermento É, ele no caso, ele fermenta sozinho Tipo, não precisa muito de fermento, sabe? Nossa amiga, já tá ardendo meu... Meu nariz minha elétrica é minha rinite O pote colorante não parece sabão em pó? Parece E esse coisa aqui parece... Creme É, shampoo O pé tá muito liso, parece que tá hidratando Não tô nem aí, vai ficar aí mais tempo, tonta Perfeita, tô brincando A gente colocou um cabelo liso que eu falei pra ela Que a gente colocou Um toque especial Um toque especial É o segredo da nossa empresa É, você vai deixar pra ser o pé de Alípio Pra ser o pé da... qual o nome da vaca? Da mimosa Da mimosa O pé do Alípio vai virar o pé da mimosa É, isso aí, Cristina É isso mesmo O nome da vaca? Mimosa Olha Olha Olha, agora a gente vai fazer um banho De brilho De brilho Desmaia cabelo no seu pé, tá? Olha, é uma bênção isso daqui Ele tira toda a impureza Porque o seu pé tava podre, na verdade, né? Porque olha... Olha como a água tá descendo É uma bênção, né? Olha, é uma dádiva A das fósseis da Ucrânia Um copinho de água pra mim tomar Eu acabei de jogar o resto da água no seu pé Não tem, você podia ter pedido antes Meu pé tá me incomodando Não tá nada Gente, que menina chata Ai, gente Cala sua boca Cala sua boca Cala sua boca Um pouquinho Amiga Amiga, virei isso daqui na cabeça dela Você acha que você tá ficando calva? Tá bom, amiga Agora a gente faz assim, ó Ela tá ficando calva Não posso me molhar que eu viro uma sereia Vai cortar... Nossa, que cheiro... Que cheiro de rabude nesse cabelo dela Nossa, que cheiro de rabude Por que ela já tirou o pé nesse caldo a pé? Porque ela tava enchendo o nosso saco pra tirar Nossa, minha vez tinha que ficar até o final, né? Eu também Eu tô entendendo isso, eu tô Olha essa tesoura pra cortar, gente Vamos começar com essa mistura que vai deixar o cabelo dela cinza! Vai ser em todo o cabelo, né? Ai, que gelado! Vai começar debaixo Ai, amiga, você vai ficar perfeita Não suje a minha toalha, hein? Pelo amor de Deus Eu acho que foi Gente do céu Não vai dar muito Sabe o que você tá fazendo no cabelo dela? Pelo amor de Deus Ela fez a mistura, gente Tem meia hora já, o negócio já fermentou E agora que ela tá passando no cabelo dela Se começar a arder, você vai ter que aguentar, tá bom? É Aproveita e põe a toalha na boca e morre assim, ó Não, a minha toalha não Vou dar pra você lavar depois da toalha Toalha suja Toalha sujeirada Cheiro de cachorro nessa toalha Não lava Cala a boca, cala a boca Tomara que dê errado também Não é nosso cabelo? Eu pinto de preto Não, mas amiga, se der errado que eu tô falando Se cair Eu tô pronta pra fazer o corte químico Olha, ela é especializada em cortes químicos O que não tem conserto? A unha dela amarela de micose E ela fazendo o cabelo da cliente Horrível Vai falar do seu cabelo, bruxa Ruídos e inferno O meu cabelo depois ela vai cortar de novo, tá? Porque assim, o que eu reparei A do Biel ficou melhor E o dela ficou melhor que o meu O corte, ela vai ter que fazer um corte decente no meu também Por que o meu tem que ficar feio? Porque já é feio de natureza Pra combinar, é uma harmonia O cabelo feio fica com a pessoa feia Fala mesmo aqui na câmera, sua desgraçada Fala Não que ela seja bonita Foi uma arte que eu fiz pra melhorar a autoestima dela Nossa, péssimo, péssimo Fica com a cabeça parada, por favor, senhora Obrigada Assim, não vai ter condições de continuar o procedimento Senhora, eu vou ter que te mandar embora aqui do salão, entendeu? Gente, cabelo da Jéssica Você já tá começando a tomar uma forma Uma forma de cabelo platinado Tá meio amareloxo ainda, mas vai ficar branco Depois de esperar os minutos A gente tá com uma touca aqui pronta pra colocar na cabeçona dela Né, Jéssica? Uma touca térmica brasileira Se a rubel vai ficar da cor do cabelo do Enzo? Branquinho Parece que tá cor de pálsica Miga, cor de... qual é o nome? Mico Leão Dourado? Teve uma vez que eu queria muito descolorir o meu cabelo Mas minha mãe não deixava Ela não deixava fazer nada no meu cabelo, né? Aí lá na minha casa tinha água oxigenada De acho que de 30 volumes E um pote descolorante Aí você colocou na cabeça Aí eu tava no banheiro, tava sem fazer nada Aí eu fui lá, vi, passei no meu cabelo Gente, meu cabelo ficou, nossa, sabe? Tipo assim, dourado, dourado Ficou podre Fiz o que? Aí minha mãe viu, no outro dia ela me levou E mandou o cara passar a máquina no meu cabelo Careca Sim, eu raspei Eu chorei tanto, gente Sabe aquela cena quando... daquela... daquela novela Que raspa o cabelo da menina? Foi literalmente, ó O cara, ele foi passando e eu... Gritando Chorei muito, Brasil Foi triste pra minha carreira Mas hoje em dia, estou aqui, descolorindo de... No salão da Padrão No salão do Padrão Amiga Oi Estou com o produto na cabeça Estou com o produto na cabeça Estou com o branco, nega Você tá ficando branco, nega Você tá ficando branco, nega Gente, eu coloquei a tocush agora Pra ir descolorindo Mas já tá descolorindo... já tá ficando loirote, né? Tô ansiosa Tô ansiosa Como você tá bonita, amiga Amiga, você gostou quase Gabrielzau Coloquei a toca Amiga, agora que o seu cabelo vai ficar branco Se não ficar branco você bate no Marcos e na Marcelo Nossa, eu vou bater muito neles Cacá, nega Então eu coloquei vinte pra cinco Foi quarenta Quanto tempo, tá? Hã? Ai, tudo Coloquei a tocush, ó Tem que dar mais do tempo, amiga, no cabelo Amiga, vou ficar até nove horas da noite Ai, tudo, então eu vou ficar liso, hidratado Agora são quatro e quarenta e oito E aí umas cinco e vinte, né? Tem que virar Isso mesmo, Brasileiro Daqui a pouco a gente volta Boa noite, Brasil Já se passaram... Quais horas? Doas horas? Cinquenta horas Passou dez minutos a mais É, uns cinquenta minutos E a gente vai tirar aqui agora pra ver qual a cor está Música suspense Tadadadadadam Amiga, tá loirola Se tudo der errado, você vai ficar... Nossa, eu tenho um vermelho Lara Silva Nossa, eu vou pintar o cabelo de vermelho Lara Silva Metade vermelho e metade azul? Metade vermelho e metade azul, amei! Nossa, ia ficar tudo doido! Quero agora! Vamos ver se meu cabelo tá derretendo... Tá? Não, derreteu! Não, não, não. Acho que não. Deixa eu ver, vou puxar um fiozado aqui. Não. Eu amei. Vou lavar o cabelo show e a gente já volta pra ver se eu vou descolorir de novo ou se eu vou aplicar um matizador ou se eu vou aplicar o outro matizador. Ou se ela vai ficar Lara Silva. Ou se eu vou pintar de vermelho. Vocês acham que eu vou fazer o que? Comenta. Comenta aqui. O que vocês acham que eu vou fazer? Mas é isso, eu vou lavar e já volto pra mostrar o que eu vou fazer. Boa noite, Brasil! Deus de misericórdia! Olha que coisa linda, sogra! Ficou a hora luxo, aí a gente fez uma misturinha com creme branco e um negócio de tirar o amarelo. Gente, é o seguinte, sequei meu cabelo, vocês não acreditam o que aconteceu. Ai, meu Deus, meu cabelo é show! Mentira, eu gostei. Mas era o que eu queria. Mas até que ficou bom. Vocês estão preparados? anos... Eu sou a colorista. Eu sou a colorista. Eu sou a colorista. O cabelo vai ficar da cor ou o cabelo é doente? Branquinho, branco é luxo Gente, meu cabelo ficou verde Gente, meu cabelo ficou verde Olha, tipo assim Não ficou feio Não ficou feio, tipo assim Até ficou bonitinho Mas ficou verde, eu não queria verde Eu tinha branco Não, você vai querer mesmo, eu tô passada É eu Mas tipo assim, não ficou feio Aqui tem uma parte que tá um pouco mais clara Que eu vou passar um negócio de novo Então, que era só branco, mas eu acho velho Eu acho que foi porque meu cabelo tava muito amarelo Eu precisava fazer uma segunda descoloração Que ele ia ficar branquinho e aí eu podia Plá, assurar ele Fiz merda, fiz bosta Na verdade, culpa não é padrão Ei, ore Amiga Não, pera, pera, deixa eu ver direito Assim, amiga, não, gente Ficou verde Ficou verde Amiga, não era azul Gente, assim, deixa eu dar minha opinião Não ficou feio, ela ficou parecendo a Haas Sei, a Haas Sei se você conhece a Haas Mas amiga Não era pra ficar azul É, não sei, não era pra ficar azul Amiga Mano Será que ela tá se transformando? Ela tá parecendo a Cuca Amiga, ela tá se transformando no... Eu vou lá Eu vou lá no... Coloca aí na... Não foi nada Ah É o garoto mostrar pra Doug Amiga, eu tirei Esse aqui é meu cabelo Cadê? Sabe como ele ficou? Não Amiga, ficou um pouquinho fora do top Amiga, que coisa triste, nega Amiga Mas não ficou tão feio Não ficou, ficou tipo... Eu achei bem, tipo, gringo Tipo, oh girl Yeah Amiga, não, eu vou mostrar a foto pra eles Pera aí Gente, eu queria que o meu cabelo ficasse igual da outra vez que eu fiz Quer? Não, da última vez eu fiz num salão Ah, então tá explicado, meu amor Eu queria que ficasse desse jeito Com branco, quando eu fiz Hoje ficou meio diferente, né? Ah, mas foi um tom só diferente, né? É, só um tom bem, então Agora eu vou mostrar pra elas, eu quero ver a reação delas Gente Gente, vocês são preparadas pra ver o meu cabelo Na verdade Eu tô ansiosa, né? Se tiver errado errado, a culpa é dela, ó A moça, a moça, a moça A moça Sabe o que ela tá se transformando no Grinch? Nossa, ficou bem marcos Mancha verde, assim, com a merense Ficou bonito? Nossa Amiga, deixa eu sentir a textura Não, esse tipo de espelho, a merda não tá ressecado Nossa, amiga, o que rolou? Agora, a merda de três dias Mas vai ficar Gente, por favor, ajuda a gente Meu Deus, gente, não, o meu cabelo Se esse vídeo bater 25 mil likes Você vai ter que consertar merda E você vai ter que deixar O corte de cabelo ficou bom? Não, o corte ficou bom O corte ficou bom Nossa, o meu foi o pior de todos, né? E olha como tu já cresceu o meu cabelo Eu acho que fugiu só um pouquinho do tom Amiga, tipo assim, é que você puxou ali, ó Puxou um tomzinho, um tom pastel Gente, então o vídeo vai finalizar aqui, né, minha amiga? Isso aí, gente Deixa o like Não, não deixa não Eles têm a obrigação de deixar o like Mas eu acho que era pra mim ter descolorido de novo É, amiga Era pra eu ter descolorido de novo Que ia ficar mais claro E aí era certo Sabe o que aconteceu? A Marcos, na mistura, colocou um pouquinho de cheiro verde E deu um negocinho na mistura Gente, mas foi isso Espero que vocês tenham gostado, né? Porque você não gostou, tá, amiga? Porque eu não crechei Mas foi isso, o vídeo foi esse Um beijo e até amanhã Tchau 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 Tchau